Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a hidratação que eu usei no meu cabelo antes de trançar. Eu acabei achando esse vídeo meio perdido ali e decidi postar pra vocês. É uma hidratação que eu gosto muito, é uma hidratação assim bem power. Então vou mostrar pra vocês e então se vocês gostarem desse tipo de hidratação já deixa um joinha pra mim e se inscreve aqui no canal pra receber as próximas atualizações, né Jojo? E me segue lá no Instagram também porque vai ter foto dessa fofura. Tchau! Eu aguento, eu aguento um negócio desse. Quando você for fazer a misturinha, faz na hora que você for aplicar. Eu fiz antes de lavar e por causa da gelatina ela acaba ficando mais durinha. Então eu vou colocar um pouquinho de água só pra dar uma amolecida. Beleza? Música 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 Para quem não conhece, este é o meu cabelo totalmente. natural, tá sem creme. Vou passar um pouquinho de amasterol e mostro pra vocês. E eu vou passar só um pouquinho mesmo. Ainda vou comprar o creme. Então já vai ficar um pouquinho mais seco, mas depois que ele estiver completamente seco eu mostro ele pra vocês. E se eu falo pra vocês que ele já secou? Música 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 Legenda Adriana Zanotto